Música Os donos de automóveis registrados no Paraná pagarão em 2014 um pouco a menos pelo imposto sobre propriedade de veículo automotor, o IPVA. A redução se deu através da atualização da tabela FIP. O valor do imposto para automóveis será uma redução média de 4%. Para as motos o valor deve cair 3,4%. Já os caminhões pagarão 5,6% a menos. Quem optar por quitar o imposto em fevereiro tem o desconto de 5%. Agora entre março e julho o recolhimento também poderá ser feito à vista ou em até 5 parcelas, mas sem este benefício, de acordo com o final da placa do veículo. A mesma regra vale para o DPVAT, o seguro obrigatório. Já em agosto os motoristas devem programar o pagamento do licenciamento anual do veículo. Desde o ano passado o boleto para quitar a taxa é entregue pelos correios, independente da existência de outro débito. Muitos já estão aí, já se prepararam financeiramente, até porque muitas famílias detêm aí um, dois, até três caros. Então isso pesa no orçamento. Então as pessoas já estão se preparando para iniciar o ano, então, para colocar as suas contas e o seu licenciamento dos seus veículos em dia. Qualquer dúvida? Pode ligar aqui no DETRAN ou a gente orienta que pode acessar diretamente no site. Então no site está disponível, então, desde o início do ano e ali tem o final da placa, o dia e o mês, onde cada um vai ter que fazer o seu pagamento. O motorista que for flagrado circulando com o veículo que não esteja licenciado estará cometendo uma infração de trânsito gravíssima. O Código de Trânsito Brasileiro prevê aplicação de multa de R$ 191,00, perda de sete pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Para maiores informações sobre o valor do IPVA e entre outras taxas, consulte o site do DETRAN Paraná. O DETRAN é uma novidade também, no ano passado, além dos autotendimentos, o DETRAN também está notificando também o usuário por via correio. Então isso, o nosso usuário, a gente vê assim, que gostou da iniciativa e isso ajuda também até aquele usuário que está com a sua CNH sendo já vencida. Então ele recebe em casa uma notificação que ela vai vencer e ele tem um tempo hábil para poder resolver a solução e correr atrás também para poder renovar a sua CNH. E aí